Hey, Vec, iniciando o vídeo em 3.1. Fala aí, galera, eu sou o OctDark, estamos aqui para mais um vídeo. E a nossa armadura de bronze não virou ouro. Não! Apertem em F, pessoal, por favor. É, pessoal, apertem em F, press F, por conta que não veio ainda a nossa armadura de ouro de Pegasus. Estamos aqui com o Vec, com o... Com o Drake, que provavelmente está offline agora. E com uma pessoa bem antiga da Sanchez, que provavelmente eu esqueci o nome agora. O Kyoga, é, Kyoga. Nossa, às vezes eu esqueço nomes. E lembram do Kyoga? Ele estava no canal antes dos mil inscritos. Quem não se lembra dele, gente? Diz aí para o pessoal. É, ele voltou, pessoal. E como todas as vezes que o CDZ sempre retorna, eu trago a Sanchez inteira de volta. É. É. Foi antes de um K, cara. Você apareceu aqui antes de um K. Ai, vamos precisar de mais sangue de ouro, pessoal. Por quê? É, não vou utilizar o sangue divino. Na realidade, sangue divino não se deve ser utilizado nessas armaduras aqui, nesse estágio atual. Então, o sangue divino não vai ser utilizado. Não agora. Ah, será que se eu resgatasse agora, eu conseguiria? Na realidade, eu acho que... Pessoal, vocês poderiam ter um pouco de paciência, que eu acho que eu tive uma ideia de como conseguirmos a armadura do vídeo de hoje. Como o Drovan sempre interrompe as coisas dele, no vídeo dele, para ter alguma coisa, eu acho que vale a pena interromper essa aventura. Vamos primeiro fazer alguma coisinha aí. Quando o quê? Monta a sua conta que eu vou entrar com a Lilith. Quer falar com a Lilith? Você com certeza vai querer falar com a Lilith. Não, isso, as que você usa aí, acontece o seguinte, uma coisa que eu até acho engraçado. Você, quando você estiver usando ela, aí no negócio, ela vai influenciar. É o seguinte, você vai ter que influenciar, é o que vai influenciar o seguinte, cara. Olha, sabe as três que você recebe de início? Aquelas três lá que são temporárias? Então, são elas. E aí, no caso, quando você obtém elas, acontece que o que você escolher influencia é que elas aparecem. Tipo, eu vesti todas aí, mas só que a que eu mais fiquei tempo olhando foi a de peixes. E me apareceram três de peixes. E aí, olha só, pessoal. Eu acho que eu tenho o suficiente aqui. É, eu tenho. Eu vou pegar aqui cinco. Aprimorar. 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 Pedra. Puta que pariu. Não dá. Eu preciso de sangue de ouro desse negócio. Ah, acho que tem outra missão aqui que dá pra pegar o sanguinho de ouro. Entrega três grano. Dez grano. Ah, grano que você precisa. Vamos, então, pegar algumas coisinhas que eu posso transformar em grano para você. Claro que eu vou te ajudar assim que fizeram o meu vídeo. E por conta que eu tenho que fazer realmente um vídeo, não é? Se não, não estaria no YouTube. Não é verdade? Aqueles que me assistem. Que provavelmente estão até hoje esperando uma continuação do Corrente de Andrômeda. Só que não vai sair continuação do Corrente de Andrômeda. Então, quem estiver esperando uma continuação do Corrente de Andrômeda, já... Inventa uma frase aí, por favor. Não, ainda estamos aqui. Só que eu estou focado desmontando os itens que eu guardei. Realmente. Esse vídeo, pessoal, só vai acabar quando termos as nossas armaduras de ouro. A nossa armadura de ouro. Ou quando der 15 minutos. Olha só. Sabe a minha sorte? Acabei ganhando o quinhentinho do jogo. De graça. Tem? Ah, agora sim. Refino. Armadura de ouro de Pegasus. Pessoal. Contemplem. Armadura de ouro de Pegasus. É, pessoal. Esse vídeo foi em busca da armadura de ouro de Pegasus. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam, pessoal. Em busca da armadura de ouro de Pegasus. É apenas uma parte de todas as outras. Porque já temos a divina de Andrômeda. Ah, eu tenho muita pena da... Da... De Wyrmy. Que pena que eu tenho dela. Até o próximo vídeo, galera. E não se esqueçam. Que like importa, hein? Turururu.